Fala galera da Lasertec, tudo bom? Mais um vídeo novo aqui no nosso canal e eu já vim para esse galpão gigantesco selecionar e separar as novidades que chegaram essa semana. E essa tonha aqui de quase um metro e meio também não é diferente, mas o que vai acontecer com essa aqui? Além de ser novidade, é promoção exclusiva que a gente vai lançar aqui para vocês nesse vídeo aqui. E portanto, fora essa torrezona aqui, também tem esse tanto de variedade, de novidade que chegaram essa semana. Vários eletroportáteis da linha Multi, produtos da Ipega, caixinhas de som, babá eletrônica, a gente vai esmiuçar e falar cada um desses produtos para vocês. Mas antes galera, já larga o dedão no like, compartilha com geral, ativa a notificação que toda semana tem vídeo novo. Vamos lá para o vídeo? E vamos falar logo de caixinha de som. Olha esse modelo, que coisa linda. Chegou o modelo novo de LED, essa daqui é aquela da marca Automex de 30 watts galera, que era R$100, sabe? Chegou o modelo novo com novo formato de LED custando R$88. Olha essa caixinha de som aqui, vende demais, tem entrada até para microfone também, e você controla a altura, o volume da caixinha de som através desse botão. Para você localizar facilmente em nosso site, a referência é a L3936. R$39,36 você já vai identificar esse modelinho aqui, chegou dois modelos inclusive, um de LED aqui, retinho e outro do LED ali que faz a curvinha no final. Modelos novos de qualidade custando R$88. Os nossos clientes estão revendendo a partir de R$200. Dá ou não dá para ganhar dinheiro com essas caixinhas de som aqui galera? Eu quero mostrar outra novidade que é muito bacana, que realmente é revolucionário, essa aqui é a Babá Eletrônica. E qual o diferencial dessa aqui para as outras que a gente já comercializava? É a única que vem com monitor também e não precisa conectar ela aqui no Wi-Fi, ela se conecta sozinho, o monitor com a câmera, já vem com duas fontes, tá bom? Esse monitor aqui ele tem bateria, então tem alta durabilidade, você não precisa estar conectado diretamente toda hora no carregador, então ele já tem uma bateria interna aí com alta durabilidade. Tem microfone e você consegue ter a captação de até 200 metros, 200 metros aí dentro da residência você consegue colocar, por exemplo, colocou essa partezinha aqui no quarto da criança, colocou essa aqui enquanto cozinha, faz o feijão, bifinho, a criança está sendo monitorada e se ela acordar e começar a chorar, você vai escutar através desse monitor aqui. Sabe quanto? Somente 300 reais, é isso aí. 300 reais é o preço e os nossos clientes estão comprando, revendendo a partir de 500 reais. É muito top essa daqui, vale muito a pena e por isso que a gente está trazendo aqui para vocês em primeira mão. Dois modelinhos de fone de ouvido que chegaram, vou mostrar cada um deles detalhadamente. Esse modelo aqui galera, ele vem com um visor aqui que você consegue controlar perfeitamente todas as funcionalidades do seu celular através da case do próprio fone. Por exemplo, consegue mudar de música, escolher playlist, aumentar e diminuir o volume. O menu tem várias opções de linguagem, inclusive no português, inglês, chinês, várias modalidades, você consegue mudar também o papel de parede do seu case e vale muito a pena porque é novidade e a primeira marca que trouxe isso aqui com toda certeza precisaríamos trazer para mostrar para vocês. É sucesso, tem vídeos viralizados na rede social e esse modelinho aqui está custando 90 reais. Clientes que estão comprando conosco estão vendendo a partir de 160 reais. Esse modelo é muito top, vale muito a pena você trazer já para o seu comércio para você sair na frente da concorrência. Agora vamos mostrar esse outro modelo aqui ó, marca Xcel, muito top. Qual a diferencial desse fone de ouvido aqui? Vou ver se eu abro aqui para mostrar para vocês, porque ele veio muito legal galera. Além de ser um fone de ouvido de qualidade, qualidade, ele também funciona como power bank. Dá para acreditar? Também funciona como power bank. Vou tirar aqui o plástico para mostrar para vocês ó, e quando você liga ele funciona como lanterna, você pode ligar ou desligar a lanterna. Aqui são os dois fones de ouvido, olha que coisa linda. A própria power bank é a case do fone de ouvido e ó, vou colocar o celular aqui para vocês verem que carrega na mesma hora. Coloquei o celular aqui ó, já carrega e carrega galera no modo turbo, carga com maior velocidade. Vem com o menuzinho aqui para você extrair e usufruir de todas as funcionalidades desse aparelho. E olha que coisa linda, muito bacana, tem na cor preta e na cor amarelo e está custando somente 84 reais. O power bank dela é de 7 mil miliamperes, então vale muito a pena. Além de você escutar uma música de qualidade, você também vai ter um power bank e uma lanterna no seu, na sua própria case. Essa é a Xcel 84 reais, vem para cá que eu vou mostrar a referência para vocês localizar facilmente. A referência é a XC Bank 32. Colocou 32, já vai aparecer o modelinho para vocês lá. Corre para o nosso site, 84 reais é o preço, para revender a partir de 160 tranquilamente. Olha esse modelo de relógio digital que acabou de chegar na 01 galera. Além dele ter esse painelzão lindo que mostra o horário, ele também projeta para cima, para o lado, para onde você quiser, porque ele rotaciona 180 graus. Ele mostra também a temperatura que está, mostra também a umidade do ar, tem alarme, também funciona como despertador, mostra o calendário também e serve como luminária. Mais completo do mercado da marca B-Max, custando 45 reais. Galera, estamos recheados de novidade e não vamos parar de mostrar para você aqui não, porque tem muita coisa. Olha esse modelo, que coisa linda, ele é super, hiper, mega, reforçado e portátil. Ele é muito pequenininho, mas muito forte. Já vem com as hastes para você utilizar e colar. Qualquer lugar do carro, vem com duas tipos de plaquinha para você colocar na sua capa, no seu case, se não tiver o modelo MagSafe. E olha como ele é portátil, mas ele é super forte. Ele é portátil, mas é muito, muito forte. Está vendendo demais e está custando somente 9 reais no atacado. 9 reais, procura pela referência PH13, modelo novo, vale muito a pena vocês terem e revenderem esse produto aqui. Porque quem procura a descrição e com uma ótima qualidade, é esse modelinho de suporte que você vai utilizar. Agora, eu preciso mostrar isso aqui, vou até abrir, porque está muito lindo. Mostramos na live da semana e eu preciso mostrar aqui para vocês também em primeira mão. E qual o diferencial desse suporte aqui, galera? Além dele ser retrátil, você consegue colocar tanto no vidro quanto no painel. Olha que legal esse suporte aqui, no vidro ou no painel. E ele é super reforçado, muito legal, muito bacana. Olha aqui, você trava aqui, colocou aqui na lateral, muito fácil de montar, tá bom? Então os clientes que vão comprar com você, não vai ter dificuldade nenhum. E olha, a ventosa dele, tem um clique aqui que fica super discreto. E qual o diferencial dele aqui? Tudo isso aqui é flexível, além dele ser super resistente, ele também é flexível. Então serve tanto para você colocar no painel e o celular ficar mais embaixo ali, assim como na imagem aqui, aí fica na frente da entrada do ar-condicionado. Como também você consegue fazer para cima, para baixo, para um lado e para o outro, tranquilamente. Da marca Penning, modelinho que tem a trava aqui atrás. Tem um botãozinho, você aperta, na hora que você colocou o celular, você trava no tamanho que você quiser. Tem um botãozinho aqui, um botãozinho aqui atrás, você apertou, ele abre na mesma hora. Entendeu? Você colocou o celular, por exemplo, colocou o celular aqui, aí você trava no coisa do celular, ele não cai. Extrema qualidade, marca Penning custando R$ 24,00. E qual a referência? PH10, R$ 24,00, produto esse aqui, que já é uma linha Prime de suporte para carro. Vale você vender, você consegue vender facilmente a partir de R$ 60,00, R$ 70,00. Duvido que você já viu um controle para game aqui, que funciona até para iPad, tablet de qualquer tamanho. Esse controle é muito top e muito útil. Homologado com a Anatel, uma das marcas mais renomadas em controles para celulares, games e PCs, é da marca Ipega. Referência é essa marca aqui, é compatível com a linha iOS e com Android também, e com a linha toda do Windows. Então realmente é de qualidade, tem um Bluetooth 5.0, que tem um tempo maior e mais rápido de resposta. Então quem joga, quem gosta de jogar nos PCs, nos tablets, no celular, esse é o controle correto. Custando R$ 125,00, você consegue revender a partir de R$ 250,00 até R$ 300,00. Ó, compatível com smartphone, smart TV, tablets, PCs, Play 3 e Play 4. Vale muito a pena esse aqui. Referência, 9023S. Olha esse modelo de garrafa térmica de 800ml, que funciona também como suporte, galera. Lindo demais, está viralizado, o pessoal que quer curtir, fazer um treino e gravar os seus treinos aí, essa é a garrafa certa, com várias funcionalidades para levar também no transporte público, levar para qualquer lugar e também ter um suporte de celular através de uma garrafinha, que é realmente de qualidade. Aquele material que realmente segura a temperatura, essa garrafinha é super útil, vale muito a pena. Custando R$ 55,00 para revender a partir de R$ 99,00 tranquilamente. Ainda nas novidades, olha o tamanho da variedade que chegou de maquininhas de cortar cabelo, galera. Ele é para parar pelo de nariz e orelha, cortar cabelo, fazer barba, fazer bigode. Tem vários modelos e temos modelinhos a partir de R$ 16,00. Dá para acreditar? Inclusive fizemos um vídeo completo mostrando cada funcionalidade de cada uma dessas modelinhos de máquina aqui e também mostrando o valor de cada uma delas. Corre para o nosso canal, que lá tem um vídeo completíssimo, mas olha o tamanho da variedade que a gente está mostrando para vocês aqui. São quase 30 modelos de maquininhas, tudo novidade e o diferencial dessa marca que trouxe essas maquininhas aqui é tudo com procedência, com categoria Prime, de qualidade e que vocês conseguem revender com uma ótima margem de lucro. Só para vocês terem uma noção, tem maquininhas aqui que duram 240 minutos ligados direto. Então é procedência e o menu de todas elas aqui são 100% em português. Deixa que mei no chinelo, são produtos Prime e com preço muito bacana. A partir de R$ 16,00 a gente já tem maquininhas aqui para você comprar e revender com uma ótima margem de lucro. Garrafa fofa de verdade é essa daqui. Serve até para compor o look da criançada. A criança da criançada de hoje em dia está enjoada aí e diferente de todas aí vem com duas opções de bico. Tem um canudinho que você abre aqui e aperta aqui, dá para você tomar através do canudo. Fechou aqui, travou, ninguém vai conseguir abrir. E tem outra opção aqui para você tomar através diretamente do bocal. Linda demais, várias cores disponíveis, custando somente R$ 17,00. Preto de revenda, a partir de R$ 35,00. Caixinha de som linda e estilosa e é da marca Capibon. Vem com a parte de LED RGB muito bacana, você consegue controlar o volume através desses botões que vem em cima. E olha essa lateral aqui, todas as funcionalidades, inclusive o controle do LED. Você tem função TWS, pode conectar duas caixinhas do mesmo modelo em ambientes diferentes, tocar a mesma música, mantendo o padrão e a qualidade do som. Play e pause através de um botãozinho aqui e toca tudo, galera. Pen drive, cartão de memória, rádio FM, cabo auxiliar, toca tudo e também toca Bluetooth, claro. Já é no novo padrão, USB-C para recarregá-la, está muito linda e estilosa essa caixinha de som. E o melhor é o preço, somente R$ 80,00 no atacado. Está muito, muito barato. Olha a qualidade dessa lanterna, ilumina tudo e é claro que a gente está falando de uma lanterna da marca B-Max. Essa é muito forte, a durabilidade de bateria é muito bacana e tem um alcance de 2.000 metros. Galera, essa é forte de verdade, eu não tinha conhecido uma lanterna tão forte quanto essa. Vem com todas as especificações aqui necessárias. A referência é R$ 8516 e você vai comprar, pagar somente R$ 95,00 e vai revender a partir de R$ 199,00. Mostra aqui o percentual de bateria e você consegue recarregar aqui através do USB-C, do cabinho que já acompanha nela e também dá para você dar uma leve carga nos seus eletroeletrônicos aí. Por exemplo, está precisando de uma carguinha no seu celular? Essa aqui vai te ajudar, vai te dar um help também. Olha aqui, é muito forte essa, hein? Eletroportátele, chegaram vários produtos e eu vou falar cada um para vocês. Vou começar com essa churrasqueira elétrica gourmet de 1.800 watts de potência. Ela não emite fumaça, você vai conseguir um churrasco de qualidade sem fazer nenhuma fumaça. Tem bandeja coletora de gordura, temperatura até 200 graus Celsius e ó, tem um ano de garantia pela própria fabricante. Ótima qualidade custando R$ 125,00, é uma ótima opção para você colocar para revender na sua loja aí a partir de R$ 250,00. Continuando na linha de eletroportáteis, olha essa Airfryer de extrema qualidade, capacidade de 3,5 litros, controle de temperatura, acabamento todo em black piano, R$ 1.350 watts de potência, tem um timing de até 60 minutos, é linha Multi, a gente sabe que tem qualidade e está custando somente R$ 340,00. Para você revender, galera, a partir de R$ 550,00, R$ 599,00, dependendo da sua região, você consegue colocar essa margem de lucro. Vamos lá para a maquininha, esse modelinho da marca Multi, linda demais, com o fio de altura, 10 watts de potência, tem lâminas de alta resistência e aço inox. Multi Care é o nome dessa maquininha aqui, cortadora de cabelo, custando somente R$ 55,00. Agora, para a mulherada ficar doida, chegaram quatro modelinhos de escovas aqui e eu vou mostrar cada uma delas. Vou começar com essa linha Sense aqui, muito top, ela além de secar, ela também rotaciona, né Vini? Ela rotaciona também, é bivolt, o legal que ela é bivolt, rotaciona a 360 graus. O revestimento é todo cerâmico, que não permite quebrar os fios de cabelo, deixar o cabelo mais seco e sedoso, para não queimar o seu cabelo, extrema qualidade, custando somente R$ 135,00. Vale muito a pena. Agora, duvido que você já viu essa aqui, modeladora triondas, efeito sereia, Multi Care, linda demais, com um ano de garantia também. Tem 25 milímetros de diâmetro, para deixar aqui, fazer 3,3 ondas no seu cabelo, deixar o cabelo muito bacana. Tem a capacidade de até 200 graus de temperatura, então ela esquenta até 200 graus e o cabelo da mulherada fica desse jeitinho aqui, parecendo a Ariel da Disney. Custando somente R$ 148,00, você consegue revender a partir aí, tranquilamente, de R$ 299,00. Vamos lá, continuar aqui, escova secadora, essa é de qualidade, galera. De 1.350 watts de potência, ela seca com qualidade o seu cabelo. Cabelos brilhantes e sedosos, é com essa aqui. Agora, olha essa daqui, galera. Escova efeito Afrodite. Além de alisar, ela também tem a opção de fazer ondas no seu cabelo. Tipo aquele Babyliss, deixar o cabelo lindão. Essa é a correta. Ela é Bivolt, na sua região aí, tem função 220, somente tomadas 220, essa aqui também vai te atender. E também, se for 110, também atende. Consegue revender a partir de R$ 320,00, R$ 340,00 até R$ 350,00. E agora, aquela parte do vídeo que vocês aguardam e esperam que as promoções malucas semanais que só a 01 do Brasil faz. É claro que vai ter essa torrizona e vários outros produtos, mas eu quero começar com esse headset da marca MOX de extrema qualidade. A referência é o GH710. Olha o diferencial, galera. Ela tem o LED no microfone. O cabo dele é todo também em LED. Quando você liga, ele fica todo brilhante. Olha o tamanho disso daqui, galera. Pode ser a orelha do diabano, igual a minha. Ela cobre e faz um som de qualidade. Você tem aquela acústica limpíssima e o tempo de resposta é muito mais rápido. Para quem é gamer, sabe que isso aí faz total diferença. Da marca MOX, de R$ 80,00 por somente R$ 60,00. E não acabou. Vou continuar mostrando muita novidade para vocês aqui em primeira mão. Olha essa maquininha aqui, que quando chegou a gente vendia R$ 39,99. São seis modelos de cores aqui, muito lindas, recarregáveis e custando somente R$ 33,00. Quer saber como que você acha? Muito fácil. Só digitar LT808 no nosso site. Você vai localizar logo essa maquininha. R$ 33,00. Enquanto os nossos estoques não tem essa promoção por muito tempo. Vamos continuar mostrando aqui que a gente já tinha feito um preço muito bacana nesse projetor. Esse projetor aqui já tinha um preço muito bacana, muito legal. Porém, agora despencou ainda mais o preço. E para vocês que não sabem, esse projetor aqui projeta até 90 polegadas. Então você tem uma parede lisa lá, bonitona, ele vai fazer uma imagem muito legal. E qual o diferencial desse daqui? Ele já vem com Smart TV integrada, com Android. Então já vem com YouTube, já vem com Netflix, já vem com internet. E você consegue fazer como se fosse um computador, uma TV de verdade com esse projetor. E também o diferencial, ele também já vem com caixinha de som. Mas, se você quiser conectar um Home Tilt, ele também tem essa possibilidade. Acompanha a entrada para HDMI, tem a entrada para USB, tem a entrada para P2. E também já acompanha o cabinho de energia e o controle remoto. Sabe quanto agora? R$280,00. Se você for vender muito barato, você vai vender a partir de R$500,00, R$550,00. E vai lucrar bastante com esse produto. Então, vou continuar mostrando novidades para vocês. Microfone de lapela, marca Penink ou marca B-Max de R$45,00 por R$29,99. Qualquer um dos dois modelos, R$29,99. Digitou lapela no nosso site, você já vai encontrar e corre para vocês aproveitar com esse preço. Que faqueiro? Você já tinha visto faqueiro a R$15,00? É, aqui faqueiro de seis peças custando R$15,00. Tanto nas cores pastéis, quanto nas cores tradicionais, preta, azul, marrom aí, custando somente R$15,00. Corre que esse aqui é só enquanto durar os nossos estoques. E claro que você quer saber dessa torrezona, né? Com toda certeza. Torre que está viralizada, a gente soltou vídeo aí, viralizou nas redes sociais. Só para vocês terem uma noção, essa torre custava entre R$1.800,00 e R$1.900,00. Porém, fizemos uma ótima negociação e trouxemos com preço muito exclusivo. Mas para você aproveitar, você vai precisar correr, porque só vai ter esse preço com as peças que tem em nosso estoque atualmente. Acabou, acabou esse preço. Vai voltar para o preço original de R$1.900,00. Então, você vai pagar somente R$1.300,00. Mas não é qualquer caixinha de som, não. Esquece, não é qualquer caixinha de som. Você tem todas as funcionalidades aqui na palma da sua mão, na parte de cima da caixa. Tem duas entradas para o microfone, já acompanha um microfone. Controle remoto, você consegue controlar tudo. Tem entrada para pendrive, cartão de memória. Olha aqui, você consegue controlar o volume através daqui. Desse botão aqui, muito bacana. Cada falante de 12 polegadas. Dois tweeters, é um limpo e lindo demais. Mas essa caixinha de som aqui, quando a gente liga, o nosso cliente na mesma hora leva. É R$1.300,00 preço exclusivo, que não vai existir mais. É só o quanto durar os nossos estoques. Então, dá para você escorrer e para aproveitar essas promoções, né? E se ficou até aqui, papai do céu, abençoe grandemente a sua vida, os seus negócios, o seu comércio aí. Que vocês consigam vender bastante e fazer o seu negócio crescer cada vez mais. Muito obrigado. Aguardo você para a semana. Ativa a notificação, compartilha com geral, que semana que vem tem mais vídeos, hein? Valeu!